Eu não sei se você está no caminho de encontro. Acabando com a minha imaginação, eu aprendi a e-mail a fotografia em 2012, imagens atualizadas, e da foto com o drone que eu vi. Eu estou no caminho da foto, quem está na foto com o drone? Porque eu vi o novo grupo. E isso é o nome do drone em 2013, que eu não vi, Fáticos. Vão, eu vou ser um dos outros. Eu sei que você está aqui com o povo, e eu acredito que você está aqui com a competência, e você julga o programa do governo do governo do país. Mas você está sempre em qualquer decisão, você está aqui com o programa, ao longo do prazo, com o investimento, e a sua ajuda vai-te mais longe. este desenvolvimento sempre reta, sempre irá nesse benefício que a lucro ida da Timor. Infelizmente, o projeto que o programa ROAXOLOG, eu sinto essa opinião racia nesse investimento, o dinheiro mal gasto, quando o engenho recolhia em português. Será que ROAXOLOG vale o contrato estabelecido com 13.3 milhões de euros? Agora aumenta o mínimo de 14 milhões de euros, não aumenta tanto. De facto, Bruno Costa, sócio do programa ROAXOLOG, o investimento do Brasil. Ainda não é um investimento lucrativo com a qualidade da Timor-Leste para o longo prazo. Ou seja... Pergunta-me, será que a Timor-Lé é a opção CELUC? Pode investir para ROCA, estaleiro e o dinheiro? Ou qualidade do dinheiro? Ou certificação credível? Ainda não é um investimento na parte do Brasil. Ou seja, não é um investimento que a nossa moça foi em português. Ou seja, o dinheiro não é um investimento. Ainda não é um investimento. Obrigada para a continuação.